E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, a gente veio fazer um vídeo aqui hoje no buqueirão, né? Buqueirão do Ivo, fica aqui atrás, olha Fica aqui atrás, cara O lugar é grande Grande, grande mesmo Eu não sei se vai dar Pra gente estar fazendo um vídeo completo Apenas com uma bateria, tá? Se ficar muito grande também eu vou dividir em dois vídeos, tá? Então Não posso garantir pra vocês que vai ficar lá essas coisas todas O melhor lugar que eu encontrei pra fazer o vídeo Foi aqui, olha Nessa parte aqui, tá? Tô aqui no meio do nada, vocês podem ver Tá passando até carro aqui, numa estrada É uma estrada É uma estrada tipo abandonada, né? Mas, quer dizer Não tem tanto movimento, mas é que tem Eu pensei que não tinha E, cara Daqui pra lá, daqui pra o começo Do povoado aqui, buqueirão do Ivo No coitê do Noia Tem chão, hein pessoal? Tem chão, tem chão mesmo Acho que dá uns Nada Acho que dá uns 3 km 3,5 km aqui pra lá Vai ser tipo um long range, né? Vai ser tipo um long range Pra chegar lá no começo do Do sítio, né pessoal? Essa parte aqui, ó Já fica bem próxima Aqui a Igaci, né? Você vai andando mais um pouco aqui pra frente Você já vai dar Acesso Ter acesso à ponte do Igaci Faz divisor já, né? Entre Igaci E coitê do Noia E pra você que não é inscrito aqui no canal Se inscreve no canal Não se esquece de deixar o seu joinha Que é pra estar aumentando aqui a audiência do canal Que conta muito, né pessoal? O YouTube, ele reconhece que você gostou E acaba jogando pra outras pessoas Né? E também Se você for passando aqui de paraquedas Cara, se inscreve aí Dá uma olhada nos outros vídeos Que já tem aqui no canal, né? E comenta Comenta aí se vocês gostaram aqui Do nosso conteúdo, né? Minha esposa tá ali Já fez a abertura aqui do canal dela Né, amor? Hoje eu peguei o veículo Do meu colega Lucas Né? Vou deixar até o Instagram dele aqui embaixo Arroba Lucas Lins Tá? Você quer ir lá Vai lá no canal No No Instagram do cara lá Dá uma olhada lá, tá? E vou deixar também O meu Instagram Que eu agora não tô usando mais o do canal Que o do canal eu acabei perdendo, né pessoal? É, foi mancada a minha E agora eu tô usando o meu Tá? Então vai lá Dá uma olhada lá no meu Instagram É... Começa a me seguir lá E também Na fanpage Drona Enxereta Lá no Facebook, né? E não se esquece também De seguir o canal da minha velha ali, ó Minha velha tá com um monte de conteúdo Lá no canal dela No canal dela No canal novo Então passa lá Que ela mostra os nossos vídeos de rotina, né pessoal? Pra quem pensa que a gente só faz vídeo Então vai lá E dá uma olhada lá Que vocês vão ver Vocês vão ver a nossa rotina aqui do dia a dia, né? Bom Vamos deixar de enrolação E vamos pra o vídeo Que o vídeo aqui vai ficar um vídeo grande, hein? Então vamos lá, pessoal E aí, pessoal Beleza? Vamos lá Vamos afastar aqui agora Olha lá onde a gente tá Cara, o dia aqui hoje tá meio assombrado, hein? Mas a gente vai tentar fazer o vídeo aqui pra vocês, hein? A gente tá hoje, hein? Aqui, olha Deixa eu virar Deixa eu virar aqui ligeirinho Opa! Vamos tentar ir aqui, pessoal Nessa estradazinha aqui É... Aqui é o povoado de Buqueirão, né? Buqueirão do Ivo E vou começar a mostrar pra vocês Tá aqui, tá? Olha só Que coisa linda aqui embaixo Tô gravando esse vídeo A 2.5K A 25FPS, pessoal, tá? Não tô gravando a 50 hoje, não Tô gravando a 25 Vamos testar aqui a qualidade do vídeo Em 25FPS Dessa vez, olha Aqui, olha Indo aqui Você vai pra A Lagoinha Onde eu já fiz vídeo aqui pra o canal, né? Nessa parte aqui Eu não vou nem mostrar pra vocês Que vocês veem, olha Que não tem tantas casas, né, pessoal? As casas aqui é um pouco afastadas Só vai começar lá próximo já A Lagoinha E lá, aquele começo lá Eu já mostrei pra vocês Então saiu lá no vídeo de A Lagoinha Então você que tem curiosidade Volta lá no vídeo de A Lagoinha E dá uma olhada, pessoal Vamos partir por aqui agora Ali embaixo, olha Tem Tem aquele local ali Onde o pessoal espera os ônibus, né? Espera o carro pra ir lá pra rua Aqui, olha Tô bem em cima aqui, pessoal Dessa Lagoa, né? E vamos que vamos Vamos partir aqui pra frente, pessoal Vamos partir pra frente Porque aqui tem chão Ali por trás Tem dois ônibus ali por trás, pessoal Tô Já tô já Quase um km Caraca, mano Já tô quase um km já De distância, já Eu acho que isso aqui vai ficar Cara, né? Que lasca, meu Um helicóptero Deixa eu baixar mais aqui um pouco o drone Cara, tá passando um helicóptero aqui por cima dele Deixa eu baixar aqui o drone Tá passando bem alto Tá passando alto Mas eu vou baixar, né, pessoal? Passando aqui um helicóptero aqui Mostra aí, meu helicóptero Cara Minha esposa tá aqui Mas eu, né? Como de sempre Olha só, gente Se vocês vão conseguir ver Acho que ele tá muito longe Tá passando um helicóptero aqui por cima, né? Pra você que não é inscrito ainda no canal Se inscreve aqui no canal, tá? Não se esquece de ativar o sino de notificação E deixar o seu joinha, pessoal Que é pra tá aumentando a audiência aqui do canal, né? Aqui, olha Nessa parte aqui Você pegando por aqui Vai lá Pra onde eu já fiz vídeo aqui pra o canal Que foi oitizeiro de baixo, né? Aqui, pessoal Vai pra oitizeiro de baixo, olha Deixa eu mostrar aqui um trechinho aqui pra vocês Essa parte aqui Eu ainda não tinha mostrado pra vocês, né? Mas aqui vai pra oitizeiro de baixo, pessoal Deixa eu subir aqui o drone Que aqui eu já tô ficando por trás aqui De umas coisas aqui, olha Bom, vou voltar pra cá Pra não perder sinal, pessoal, tá? Vamos voltar aqui pra o foco aqui, olha Indo aqui Né? Eu já tô chegando Indo aqui direto nessa estrada, pessoal Vai levar lá Lá no Coité do Noia, né? E eu já tenho vídeo aqui no canal De Coité do Noia Então você ainda que não conferiu lá O vídeo que eu fiz de Coité do Noia Já fiz um vídeo com o filme X8, né? Que é o mais recente E fiz um vídeo também Com o Robson H501SS Versão profissional, né? Então, pessoal Dá um confere lá Aqui, olha Nessa estrada Lá na frente Estão fazendo É pavimentação, né? Que se chama Acho que é pavimentação, pessoal O pessoal tá calçando, né? Eu acho, olha Que só vem só até aqui, pessoal Tá? Ou não Deixa eu ver aqui Eu acho que só vem até aqui, pessoal Não tá subindo esse carro aqui Deixa eu colocar mais o drone aqui pra frente Aqui mais pra frente Cara, eu tô com medo de chover, hein? O tempo aqui tá Querendo chover, hein? Tá assombrado, pessoal O tempo aqui Eu já tô chegando já A 12km já de distância, né? Olha só que curva que faz aqui, olha Caraca, mano Faz uma curva enorme aqui Deixa eu subir mais o drone aqui Que deu uma O sinal aqui tá Querendo ficar fraco, né? Então vamos subir mais o drone aqui Aqui, olha Opa, aqui eu já Eu acho que eu já tô já Eu acho que eu já passei aqui, pessoal Da área aqui, olha Aqui, olha Nessa estrada ali de baixo Vai levar também a 8zeiro de baixo Olha que imagem, olha Lá embaixo, olha Vocês tão vendo É 8zeiro de baixo, né? Eu fiz o vídeo de 8zeiro de baixo Se eu não me engano Foi exatamente daqui Ou foi mais pra frente? Eu acho que foi daqui, pessoal, tá? Fiz o vídeo de 8zeiro de baixo Se eu não me engano Foi daqui Não, no poste Deixa eu olhar Olha, foi no poste mais pra frente Que a minha esposa tá falando Olha, eu vim de lá, hein? Olha só que imagem top, hein? Eu vim de lá, pessoal, tá? Isso tudo aí É o povoado É... Cara, esqueci aqui o nome do povoado, meu Qual? Desse povoado aqui que a gente tá Como é o nome? Que eu esqueci É... Buqueirão Buqueirão do Ivo, pessoal, tá? Aqui tudo isso aqui é Buqueirão do Ivo Ali embaixo tem uma piscina, pessoal, tá? Deixa eu ir ali embaixo Porque ali embaixo tem uma piscina Eu vou querer mostrar aqui pra vocês Caraca, mano Tá querendo perder o sinal aqui? Sobe, Hélio Não, vou subir mais não Descacar Daqui dá pra ver, amor É... Olha só, pessoal Ali embaixo, olha Tem uma piscina ali embaixo, né? Vamos passar por cima da piscina Eu não vou mostrar tanto, né, pessoal Que eu não tô ganhando pra fazer É de virgo a ação, né, pessoal? Olha lá Mas a piscina é aqui embaixo Olha aqui, ó Opa, já viu? Vamos voltar aqui Eee... Olha lá, ó Aquela parte ali no meu conto aqui Deixa eu virar aqui o drone pra cá Aquela parte ali Já também faz parte de... Oitezeiro de baixo, né? Eu tenho vídeo aqui no canal Tanto com o Ropes H500 em 1SS Quanto com o Filme X8 E também É... Com... O vídeo mais recente Eu tenho de... Acho que é... Oitezeiro de cima, né, amor? Acho que é oitezeiro de cima, né? O de baixo é aquele ali, né? E o de cima É o outro que eu fiz Mais recente aqui do canal Aqui tem umas casazinhas Ali, olha Já... Fica novamente aquela parte lá da lagoa Aqui embaixo, olha Eu vim entregar Quando eu trabalhar com a entrega Eu vim fazer a entrega aqui, pessoal Olha lá Vamos girar aqui o drone O senhorzinho ali Eu acho que o senhorzinho Que tá ali, olha Andando no terreiro ali Não sabe nada Que tá acontecendo, né? Que cebola do ar Tá fazendo um drone Uma hora dessa aqui Em cima da minha casa Tá se perguntando, né? Opa Cara Aquela caixa ali, olha Aquela caixa ali Tem um buraco, pessoal Deixa eu ver se eu consigo Baixar mais ali Cara Eu acho que se eu não conseguir Baixar mais ali É por conta que eu tô muito longe, né? E vai dar um pouco de interferência Mas olha lá A caixa tem um buraco, pessoal Ali na tampa, olha Caraca, mano Olha Se você for assistir esse vídeo, né, pessoal Então avisa aí o rapaz Aqui que a caixa ali Tá com um buraco ali, olha Na tampa Vamos sair daqui, né? Vamos voltar aqui Já tô bem baixinho Tô a nove metros de altura Então tô bem baixinho mesmo, pessoal Olha lá Lá embaixo no carrozinho ali Cara Por aqui tem água, hein, mano Tem bastante lagoa aqui Eu acho que, mano Colocaram o nome de lagoinha errado Aqui é o criatório Eu acho que a lagoinha Devia ser aqui, hein Vamos descendo aqui agora Olha só Os criatórios que tem aqui embaixo Olha Tem uns criatórios aqui embaixo Eu também acho que é de peixe, né? Olha lá Vamos subir aqui novamente o gimbal E vamos ali pra frente, pessoal Vamos pegar agora a minha Direita, né, pessoal Vindo de lá de Coité do Noia, né? De Coité do Noia Vamos pegar aqui a nossa direita Olha só aqui Que é outra parte também de Buqueirão, tá, pessoal? Buqueirão, como vocês vê É bem grande, hein? Vocês sabem onde é que eu tô? Tô bem ali, pessoal, tá? Já tô já perto aqui Eu pensei que não ia Dar pra fazer o vídeo, né? Apenas com a bateria E graças a Deus vai dar, hein? Eu acho que a outra bateria Vai ficar pra outro vídeo aqui Do Coité do Noia, né, pessoal? Olha só, é justamente Se o tempo der, né? Pessoal Tá gostando do vídeo? Meta o dedo aí no joinha, tá? Que é pra tá aumentando aqui A audiência do canal, né? Olha só Essa parte aqui, pessoal Vai levar A outra parte do sítio ali Que eu esqueci agora Eu perguntei Mas já acabei esquecendo, olha E aqui nessa parte aqui Vocês veem que é bem povoada, né? É uma partezinha Bem povoada mesmo, pessoal Olha só Pessoalzinho ali embaixo, né? Eu perguntei, se eu não me engano Bem aqui, olha Nessa casa aqui embaixo, hein? Nessa casa aqui embaixo Onde eu passei e perguntei, pessoal Pedi informação, né? E a moça me falou que Essa parte aqui Viria até, olha É até aqui, olha Deixa eu subindo aqui, pessoal Que se eu não subir agora Eu vou acabar perdendo sinal, né? Vou acabar perdendo sinal, né? E vai ficar ruim De eu me localizar, né? Mas olha só Essa partezinha aqui de mata, né? Você passa aqui Isso aqui ainda faz parte aqui Do buqueirão, né? Essa parte aqui ainda faz parte do buqueirão, pessoal Olha lá Deixa eu dar uma Girada aqui no drone E mostrar pra vocês aqui Melhor, olha lá Ali embaixo ainda tem muita casa, hein? Caraca, mano Muita casa mesmo ali embaixo, olha Olha só Olha que visão fantástica, hein? Muito top, pessoal, tá? Você que tá assistindo aí o vídeo Então ajusta aí a qualidade do vídeo No YouTube pra máxima resolução do seu aparelho, né? Pessoal, pra você ter um melhor aproveitamento, né? Opa! Então ajusta aí pra máxima resolução do seu aparelho Que aí você vai tá vendo Toda a qualidade desse vídeo que eu tô fazendo aí Ter uma melhor, né? Aproveitamento de imagem, né, pessoal? Olha só que top Vamos descer aqui novamente, né? Vamos descendo aqui novamente Voltar aqui pra o centro, né, pessoal? Pra estrada principal, né? Vocês veem, né? Que a gente já andou isso aqui tudo Já fui já a 2km de distância, né? Por cima não deu muito Como eu imaginava, né? Fui a 2km Não tive perca de sinal, graças a Deus, né? Isso é ótimo, né? Que dá pra mostrar bastante, né, pessoal? E Já tô chegando já a 12 minutos de vídeo, né? 12 minutos de vídeo O drone tá a mil, né? Tô andando aqui a 14 metros por segundo, né, pessoal? Tô dando uma andada bem rápida, né? Pra não perder tanto tempo E mostrar também o local É... Numa quantidade menor, né? De tempo, né, pessoal? Que venham vocês assistir tudo, né? Olha só E também, né? Tem que considerar o tempo, né, pessoal? Tem que considerar o tempo Porque o tempo tá um pouco... Um pouco assustador aqui, hein? Olha só E é isso aí, pessoal Eu vou tá agora finalizando o vídeo, né? Tô ali, olha Tô bem ali Nessa estradazinha aqui indo direto Vou finalizar aqui o vídeo agora Espero que vocês tenham gostado, né? De assistir aqui o... Buqueirão do Ivo, no Coitado Noé Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Fui! Curtam aí essa imagem agora Que vai ficar aí no fundo Passando aí pra vocês, né? Olha aqui a imagem de show, pessoal Forte abraço aí pra vocês todos Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto